Bom dia a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui. Eu acho muito importante que a Justiça do Trabalho esteja presente em todos os eventos em que os sindicatos, quaisquer sindicatos, realizem, promovam, eu acho da maior importância. Se me permitirem uma palavrinha antes de entrar, de ferir exatamente o tema, de entrar no tema, nós, ainda a semana passada, ou retrasada, nós tivemos um evento no tribunal com um sindicato, e eu falei ao presidente do sindicato naquela ocasião que esse momento que nós estamos vivendo é muito sério. Aliás, é mais sério até do que a gente possa, em um primeiro exame, supor. E a Justiça do Trabalho, é só escutar o noticiário, é só abrir algum jornal, e nós vamos ver. A Justiça do Trabalho está sendo o alvo de tudo o que se pode imaginar. Tudo o que se pode imaginar. E a Justiça do Trabalho, sozinha, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Nós, da Justiça, nós não temos espaço nenhum nos meios de comunicação. Nós não temos. Todas as reformas que estão sendo cogitadas, que estão pensando, ninguém da Justiça do Trabalho é chamado para falar nada. Eu, eu tenho quase 10 anos de advocacia, e em dezembro agora faço 26 anos de Justiça do Trabalho. Eu trabalho há 39 anos, quase 40 anos de trabalho. Alguém vai falar, nossa, não parece, é que eu comecei pequenininho. Eu já poderia estar aposentado. Então, o que eu vou falar agora não é preocupação de quem está pensando no seu umbigo. Eu não estou pensando no meu umbigo. Eu estou pensando na Justiça do Trabalho. E quando eu penso em Justiça do Trabalho, eu, consequentemente, e necessariamente, estou pensando no trabalhador brasileiro. É essa a questão. É essa a questão. Agora, o presidente Lourival também fala isso sempre que ele pode. Sozinho a gente não consegue. Não consegue. Não temos espaço, como eu falei, não temos nada. Nada. A ideia é bater na Justiça do Trabalho de tudo quanto é jeito. E o nosso presidente Antônio Neto falou do consenso de Washington. Eu gostaria de referir também o documento 18 do Banco Mundial, que é um documento antigo também, que nesse documento, que eu tenho cópia também, diz que o programa é bater na Justiça, não fala só Justiça do Trabalho, bater no Judiciário da América do Sul e do Caribe, para bater à vontade, para a opinião pública aceitar facilmente qualquer mudança que se queira do Judiciário. Qualquer mudança. E é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. Alguém vai falar, bom, você está dizendo que na Justiça não tem nada para mudar, que está uma maravilha. Eu responderia a essa pergunta com uma outra pergunta. O que que na vida não pode ser mudado? Meu pai já dizia para mim e para minha irmã, tudo na vida pode ser mudado. Agora a gente espera que mude para melhor. Então o problema não é mudar, é qual o espírito que anima a mudança? No momento é o pior possível. É o pior possível. É o pior. Eu estava vendo aqui e me ocorreu agora, e aqui, eu sou da sessão de indecidos coletivos da 15ª região, e fico emocionado, como qualquer um da sessão ficaria, da nossa sessão, com as gentis e amigas, palavra do nosso presidente Alfredo. Agora, nós temos bastante processos do Sindicato Movimentador de Mercadoria. Permitam-me o que eu vou dizer agora, que é para chamar a atenção dos senhores todos. Nós estamos com o Sindicato dos Movimentadores de Mercadorias. Se nós formos deixar as alterações serem feitas do jeito que querem, eles vão falar movimentação de mercadorias. Ou seja, o trabalhador vai virar uma mercadoria. Percebem o que eu quero dizer? Em vez de movimentadores, movimentação. É isso que eles querem. E que o presidente Antônio Neto foi muito feliz na palestra, e eu quero cumprimentá-lo por isso. Eu vou prosseguir no assunto, procurando dar alguma visão de quem, como eu falei, já trabalha também com o direito. Com o direito há 36 anos. Eu tenho 39 anos de trabalho. Então, acho, como eu falei, o momento é muito sério, e vamos tentar tratar disso. Essa imagem já começa isso. Eles querem amarrar a gente, tampar a nossa boca. Nós não podemos falar nada. E nós aqui, agora, eu não estou me limitando só ao judiciário. Eu estou me limitando a quem trabalha. A quem trabalha. Outro dia, eu tive numa... A Justiça tem esse negócio. O tribunal fecha às 19 horas. Então, eu saí um dia correndo do tribunal, precisava ir em uma loja para ver o negócio. Eu cheguei lá batendo 7 horas da noite. Aí eu entrei e pedi para o rapaz, até guardei o nome dele por causa desse evento, ele chama Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, desculpa eu chegar agora, que eu não consegui chegar antes. Ele falou assim, desculpa não, estou empregado, está tudo bem. É esse aciocínio que um trabalhador tem que ter? Eu estou empregado, tudo bem? Ou seja, então pode tudo? Pode tudo? Mas é isso que eles querem. É isso que quem está atrás dessas mudanças quer. Percebem? E é isso que quem trabalha tem que se unir para não aceitar. Eu até falei em algumas outras oportunidades que eu tive a felicidade de usar da palavra, e aqui me permitam fazer um parênteses, diz que a palavra tem duas maneiras de a gente usar a palavra. Uma delas é para esconder, para ocultar o pensamento. E a outra é para você passar o pensamento. Eu sempre procurei passar o pensamento. Então vou fazer isso agora e vou fazer sempre que eu puder. Eu não escondo, eu falo aquilo que eu acho que tem que ser dito. Então, nós temos que, em toda essa sequência agora, eu vou deixar para prosseguir. Esse tema voltou. O que eu ia falar, eu quero falar na sequência. Esse tema voltou agora. O da prevalência do negociado sobre o legislado. No momento em que todo mundo fala crise. Crise, crise, crise. A gente acorda ouvindo crise, dorme ouvindo crise. Vocês não acham... Vamos falar vocês, todo mundo, para ficar bem à vontade e tal. Vocês não acham curioso? Fala-se em crise e fala-se em mexer com a justiça do trabalho. O pessoal fala a justiça do trabalho, eles querem atingir o direito do trabalho. É que, como é antipático para o poder político, para os representantes do poder político, falar em mexer com o direito do trabalho, os caras querem mexer com a justiça do trabalho. Indiretamente a justiça do trabalho, aliás, diretamente a justiça do trabalho, para atingir indiretamente o direito do trabalho. É curioso, não? Curioso. Como é que a gente pode entender isso? Eu tenho uma maneira de entender. E, como eu disse, sem rodeio, sem ficar enfeitando o pavão. Para mim, isso é um ato de covardia, malícia, maldade e muitas outras coisas ruins para a classe trabalhadora. É isso que foi dito até, por outras palavras, melhor dito, pelo nosso presidente Antônio Neto. É isso que estão fazendo. Malícia, maldade, tudo de ruim. Está atrás dessa ideia. Falar em crise para o direito do trabalho... Desculpem eu ter que... Acabo passando na frente, mas é que eu não consigo ficar parado. Falar em crise para o direito do trabalho? O direito do trabalho, meus amigos, nasceu com a crise. Foi a crise do que estavam fazendo com os trabalhadores na época da Revolução Industrial, que teve há mais de 200 anos, lá na... Mais de 200, não. Quase 200 anos lá na Inglaterra. Foi isso que provocou o nascimento do direito do trabalho. Foi isso. E, a partir de lá, a crise sempre acompanhou o direito do trabalho. ou seja, viver, conviver com crise, para quem mexe com o direito do trabalho, não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma. É da própria natureza do direito do trabalho. Então, qual a conclusão disso? Você ficar falando em crise e por direito do trabalho, é algo que demonstra, no mínimo, que a pessoa é repetitiva, quem fala isso, não tem imaginação nenhuma, pois ele já nasceu nos braços de uma crise. E, vejam, como também já foi dito aqui, na época do Fernando Henrique, já vieram com essa baboseira aí de negociado sobre o legislado. Já vieram com isso aí. Já vieram. Sempre vem um negócio de crise e aparece com essa história. E aí, esse cara que eu estou citando aqui, o Rafael Sastre, ele diz um negócio que eu acho interessantíssimo. Aspas. Falar, assim, em crise do direito do trabalho, parece uma tautologia, uma redundância. Por quê? Desde as suas primeiras formulações, uma nuvem de problemas sempre envolveu o direito do trabalho. Sempre. Não sou eu que estou dizendo. Gente como uma autoridade que está falando isso. Sempre houve. Sempre. O pessoal, a gente tem que tomar cuidado porque as palavras são que nem água. Palavra é que nem água. O que eu quero dizer com isso? A palavra assume o formato de onde a gente o coloca. A água não é assim? Você põe num copo, é o copo. Você põe num vaso, é um vaso. Onde você puser água, ela toma um formato daquilo lá. A palavra é a mesma coisa. A palavra é a mesma coisa. Por isso que eu disse aquele negócio que alguns usam a palavra para encobrir o pensamento. Agora, e mesmo assim, quando a gente fala em crise, a gente tem que tomar cuidado porque o que é crise? O que exatamente a gente vai entender por crise? Esses dois, eu sempre procuro citar algumas pessoas para não dizerem esse cara está imaginando coisa da cabeça dele, está tirando conclusões do jeito que ele quer, sem nenhuma preocupação e tal. Então, eu estou mostrando que há pessoas que veem isso aí. Esses dois aqui, a Patrícia e o Vila Tore, eles citaram um estudioso, José Feluá Schumpeter, que ele diz o seguinte, veja, aqui, quando eu me referir a capitalismo, eu não quero dar um sentido ideológico, bater ou não bater no capitalismo. Eu quero dizer o seguinte, o sistema que a gente vive é capitalista. Então, nós temos que olhar o sistema. Não estou fazendo um juiz de valor de crítica ou não crítica, eu estou analisando o fato. É capitalismo? É. Então, de acordo com esse estudioso, crise é uma coisa necessária. até para a evolução do capitalismo. Vejam. Por fim, ele assegura que a crise é essencial para o desenvolvimento do capitalismo. Inclusive, vejam bem, ele chama esse negócio de crise aqui destruição criativa. Porque, quando acontece alguma coisa, o capitalismo precisa ser criativo para poder se manter e se desenvolver. Então, vejam bem, esse negócio de jogar na conta de crise tudo que há de ruim e que o trabalhador tem que acertar tudo isso, opa, isso aí funciona até a página 2, 3. Mas não é verdade. Não é verdade. Percebe? Então, aqui tem uma consideração de um professor estudioso português e me permitam dizer que sempre que eu falo e que eu posso, eu cito alguma coisa de português, porque, como o nosso pai era português, então é uma maneira de eu homenagear o meu pai e provar que em Portugal não tem só camões. Se ele fala em pensador português, você pensa no pilóso, o poeta Camões, mas lá tem outros que pensam também. Vejam o curioso que ele diz. Nesse sentido, em muitos casos, vejam, a crise tem sido utilizada como mais uma oportunidade de subordinar os trabalhadores individuais, os governos e mesmo sociedades inteiras ao ritmo dos mercados do capitalismo global. Quanto aos trabalhadores, os sucessivos pacotes de austeridade agravam as situações de trabalho precário e da fragilidade laboral, evidenciando, vejam, evidenciando que a função de pagar a crise recai sobre as pessoas, suas famílias e pensionistas. não é isso que está acontecendo? Isso foi lá em Portugal há uns anos atrás. Eu costumo perceber o seguinte, as coisas, quando acontecem coisas ruins, começam acontecendo em alguns países da Europa, não todos, alguns, depois acontecem aqui. Se aconteceu lá, cuidado, que aqui a possibilidade de acontecer é muito grande. é muito grande. E esse, lá em Portugal, já aconteceu isso que nós estamos vivendo agora e se joga a culpa de tudo na conta dos trabalhadores. É muito fácil. É muito fácil. Alguém viu falar, fazendo outro parênteses, uma coisa que sempre aparece a discussão, mas só para inglês ver. Ah, vamos fazer imposto, criar imposto sobre as grandes fortunas. Não é sempre dito isso? Sempre. Quem tem muita fortuna, vão criar imposto. Alguém já viu criar isso? Vira e mexe se fala reforma tributária para as empresas acertarem o que tem que pagar. Alguém vê isso aí? Sobra para quem? Para o trabalhador. Sobra para o trabalhador. E outra coisa, que nós temos que prestar atenção, pelo menos eu enxergo assim, nós já vimos a classe patronal se debater. Eles estão sempre afinadinhos. Eles estão sempre afinados. Sempre. então, a gente tem, eu até acho que, me permitam dizer isso, o momento que nós estamos passando agora, nós temos que fazer, o presidente usou o exemplo do futebol, eu vou esticar, usar um exemplo de futebol também. Nós temos que fazer como, quando joga a seleção brasileira, vestirmos a mesma camisa a todos. A bandeira que nós temos que usar agora, que tremular, é a bandeira do trabalhador brasileiro. eu sei que às vezes é difícil, por exemplo, no meu caso, tem um time que, até não fica muito longe aqui, na marginal sem número, não me lembro o número, ter que torcer junto e tal, aquela coisa toda, eu já vi gente olhando feio para mim aqui. não, mas eu falei, o time da marginal. Então, é difícil. É, pode ser o português, é o marginal, não é? Então, é difícil, mas, a gente tem que passar por cima de eventuais divergências para poder fazer frente ao momento. Percebe? para poder fazer frente ao momento. O que não significa não discutir, porque a gente fala em discutir, já pensa que é se esbofetear. Discutir, não, eu tenho uma ideia, o outro tem outra, vamos pôr na mesa a ideia e vamos ver o que é melhor para o momento. O que se achar o melhor é aquilo que vai ser feito. A questão é discutir e definir o que deve ser feito para a gente junto segurar a onda, porque senão a gente vai ser tragado. Vai ser tragado. E lá aconteceu isso. Essa mudança toda que se quer fazer tem coisa, já é por si só horrível para a classe trabalhadora, mas ela não mexe apenas, eu falo apenas, vou insistir, mas não é que eu quero dizer que é pouco, é muito, mas não é apenas com a classe trabalhadora. Nós estamos, se for levar adiante tudo isso, nós estamos mudando o tipo de Estado que a gente tem. Nós estamos mudando o tipo de Estado. O Estado social que se diz que nós temos desde a Constituição de 1988 e que eu tenho algumas reservas. Porque é estranho, se fala que a Constituição de 1988 deu um Estado social para nós, mas tem coisa lá que o trabalhador nem usufruiu e já mudaram. Ele nem usufruiu o negócio e mudaram. Mas vamos deixar isso de lado e vamos acreditar que sempre tivemos um Estado social. Mas agora vai mudar. Ou pelo menos vai ser social para alguns. Poucos. Não para todos. E isso é um equívoco. É uma visão míope, equivocada, errada, mal intencionada, não sei como queiram chamar. Mas ela parte de um pressuposto, ou melhor, ela ignora um fato que é muito importante. Qual é? O Estado social não é gordura que você pode enxugar. O Estado social é músculo. É tornar um Estado forte para todos. Não é forte de uns para os demais. É um Estado, tem que ser um Estado em que todos sejam fortes. Por isso que não é gordura. É músculo. Não dá para você querer fazer regime com os direitos fundamentais dos cidadãos, dos trabalhadores. Outra coisa. Essas alterações que se pretendem agora, desde que eu comecei a estudar, que eu estava na faculdade, e foi lá que eu conheci o nosso presidente Antônio Neto, quando eu vi aqui, eu lembrei, mais novo, pouca coisa, lógico, e eu também, mas eu prefiro, eu não lembro como eu era, eu prefiro lembrar os outros, que é mais fácil. Quando eu estava na faculdade, eu aprendi que os instrumentos coletivos, aquelas coisas todas, são para melhorar as condições de trabalho, que, aliás, foi o que você disse. Para melhorar. O piso é a lei. A lei é o piso, a lei é o primeiro andar de um prédio que a gente pode fazer com vários outros andares, bem mais alto. Aquilo que a lei prevê, e mesmo assim, de uma maneira pão dura, que ela poderia ser mais generosa, mas aquilo que ela prevê é o mínimo que pode existir, que a lei tem que regular para que as pessoas tenham a sua dignidade de pessoa humana respeitada. é o mínimo, não o máximo, mínimo. E os instrumentos coletivos existem para melhorar aquilo lá. É isso que eu aprendi na faculdade. Eu saí da faculdade em 82 e fui trabalhar com direito de trabalho e sempre foi assim que não se quer mais. E aí eu reitero que se quer mudar isso aí, agora, num momento em que há... Quanto se... O desemprego já não tem? 13 milhões de desempregados aqui no Brasil? 12? É que eu já estou prevendo os próximos. Então, é duro, mas é... A justiça do trabalho esse ano já teve aumento de processos. Principalmente na primeira instância. No tribunal vai chegando. Por conta disso, os senhores sabem, fazendo um parênteses, eu era daquela linha que entendia que a contribuição assistencial só deveria ser descontada dos sócios do sindicato. Eu sempre entendi isso. Aí eu comecei a ver a situação, você vai analisando, vai analisando, vai analisando. Bom, mas é... Os senhores vão me permitir uma... juiz é mal visto em qualquer lugar, não é? Não. Mas, me permitam, não é só juiz, sindicalista também. Muito mais. Advogado não é do céu. É. Mas o advogado tem aqueles que trabalham para o lado patronal, então, no fim, equilibra. Agora, o sindicato, que foi dito aqui, sempre vai dar preocupação para a classe empresarial. E o juiz é aquele, o juiz do trabalho é aquele que vai decidir contra a... Então, não sei se é consolo, nós dois, todo mundo aqui, um dá o ombro para o outro e sai lamentando. Mas a verdade é essa. Juiz e sindicalista, ninguém, entre aspas, curte muito. Ninguém curte muito. Curte muito. Então, a melhor coisa que esse pessoal pode fazer, quem quer essas mudanças, é afastar, aproveitar, tira, juiz, tira, sindicalista e deixa o trabalhador completamente fragilizado. O sistema, como eu vou insistir, não estou fazendo opção ideológica, estou dizendo o quadro que todos nós sabemos que é o sistema que a gente vive. Esse negócio de neoliberalismo, ele sempre foi contra sindicato. o neoliberalismo não é favorável a sindicato. O neoliberalismo parte do pressuposto da existência do que se também os pensadores lá atrás já diziam do exército e reserva. Que é ter um exército e reserva. O exército e reserva é trabalhador sem emprego, porque aí você assusta os que estão desempregados e já estão, não sabem o que fazem. e quem está empregado fica com medo de passar para o outro exército e acaba aceitando tudo. Faz parte da coisa. É isso que nós temos que tomar cuidado e impedir que isso se torne realidade. Eu vou sempre convocar os senhores a uma postura em defesa da justiça do trabalho e do direito de trabalho. Isso eu vou fazer em todos os momentos que eu puder. e eu insisto que não é pensando no meu imbuí, é pelos motivos que eu já falei. Agora, se usa isso nesse momento que eu já disse é um ato de covardia, mas também, vejam, os sindicatos, nós temos que admitir, os sindicatos hoje estão em uma posição também mais fragilizada, porque o sindicato depende, em certa medida, de trabalhadores fortes. O trabalhador tem que se sentir forte para que o sindicato seja forte. Então, o que o pessoal está fazendo não é só derrubar o trabalhador, é derrubar também os sindicatos. Por isso que é necessário, vejam, é efeito dominó. Justiça do trabalho, direito do trabalho, sindicatos e trabalhador. Derruba tudo. Se fosse boliche, para quem gosta de jogar boliche, era o strike, que você derruba todas de uma vez só. Isso. É isso. Há tempo de a gente impedir. Há tempo. Quais são... Todos os sindicatos têm os políticos que estão ligados aos sindicatos. Todos têm. Chegar no ouvido dos caras e falar meu, negativo. Isso não. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo esse negócio. ir lá nos tribunais superiores e montar a barraca lá na porta dos sindicatos. Não falem isso porque eu sou... Os caras me... Eu danço depois. Mas é o que eu acho mesmo. É o que eu acho mesmo. Tem que ir lá e mostrar. E mostrar o modo de pensar. É legítimo. Numa democracia, eu não concordo com aquela... Eu não posso. Eu, quando eu estiver julgando, eu tenho que respeitar. Agora, quem quer... A maneira de se... Como é que se influencia político? A mesma maneira. É que se influencia qualquer poder. Tem que ir lá mostrar a minha verdade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Senão, a coisa vai mesmo. O que é tudo isso? Tudo isso que eu estou falando agora, o que é? É provocar o medo. Desculpem se eu estou sendo muito objetivo nas coisas, mas a gente tem que... Ou é agora, ou então a gente depois não vai adiantar, porque aí a vaca foi para o brecho. Estou louco mesmo. Então, há uma coisa que alguns estudiosos se dedicam a analisar que se chama cultura do medo. desde que o homem é homem, se procura dominar o outro por intermédio da cultura do medo. Posso dar três exemplos atuais? Um é o nosso, que é aquele que eu dei o exemplo do rapaz. Estou empregado, então eu aceito tudo. Que isso está acontecendo com muitos trabalhadores. Previdência social. A gente não está escutando toda hora, mas é toda hora, a previdência... E, aliás, que é coisa que... É periódica. periódica. A previdência não aguenta. A previdência vai estourar. A previdência não sei o quê. A previdência não sei o que lá. Não é isso? Toda hora. E há estudos sérios, e eu tenho as fontes, posso indicar depois, se quiserem, que dizem que há previdência social. Há previdência. A seguridade social é mais do que a previdência. Então, pode ter problemas de seguridade social. Agora, a previdência social, ela não é deficitária. A previdência social não é deficitária. Ela tem problemas. E quais são esses problemas? O problema é que o governo, além de não pôr a parte dele, ainda tira a parte dos outros para destinações diferentes do que a da previdência. Percebem? Ela tira o dinheiro da previdência para outras coisas e não coloca a parte que ele tem que colocar. Bom, mas aí ninguém, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Percebem? Então, mas a cultura do medo que se espalha, a previdência não vai garantir mais ninguém daqui para frente. A gente acaba falando, bom, é melhor tirar alguma coisa para a gente continuar atendo à previdência. Um último exemplo. Direito penal. Direito penal. Há uns programas de televisão, não estou dizendo que eu não gosto, até assisto e tal, mas acontece crime bárbaro. Crime bárbaro acontece desde que o homem é homem. Também sempre. Exatamente. sempre teve. Não é que eu estou defendendo o crime bárbaro. Onde existem dois seres humanos, por N razões, podem acontecer coisas abomináveis, terríveis, mas podem acontecer. Agora, há alguns programas, alguns noticiários, aquela coisa, que acontece um crime bárbaro, você escuta esse crime de manhã, de tarde, de noite e tal, parece aquele reclame que teve há uns anos passados da Coca-Cola, que o cara ia abrir a geladeira para ver se tinha Coca-Cola, aí ia na dispensa da casa dele para ver se tinha Coca-Cola, e ia no lado de fora da casa dele para ver se tinha Coca-Cola, porque ele só Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Então, a gente fica o dia inteiro ouvindo aquele crime bárbaro. Aquele crime bárbaro. E aí, depois, fala, bom, tem que ter mudança na lei. Tem que mudar a lei. Essa mudança na lei, ela acaba tirando direitos fundamentais do cidadão se defender para dizer, não, nesse tipo de caso, não pode ter todos esses direitos, não podem ter todos esses direitos, porque a gente precisa pegar o sujeito. E a gente acaba aceitando que se mexam com direitos fundamentais, aqueles que não dá para abrir mão da pessoa por causa da cultura do medo. Então, é muito comum se usar o que se denomina cultura do medo para dominar o próximo ou para fazer com que as suas ideias prevaleçam. E é isso que está sendo feito mais uma vez. aqui é uma frase de um colega meu que é interessante que, na relação de emprego, eu perdi a hora que eu comecei, eu não sei quanto tempo que eu já falei aqui. 11 horas? Então, até as 3 eu acabo. Aqui é o seguinte, numa relação de emprego, lá dentro da empresa, o empregador faz aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Então, se ele quiser, ele pode, se o empregado não comparece, ele desconta, se o empregado atrasa, ele desconta, se o empregado não age do jeito que ele quer, ainda que ele não pudesse fazer, não posso fazer isso, ele pode multar, ele adverte, ele manda embora o empregado, não é assim que acontece? O empregador resolve o que ele acha que ele tem que fazer em uma determinada situação. Ou seja, na prática, como diriam os portugueses, ao fim e ao cabo, o empregador não precisa da justiça. Ele faz aquilo que ele quer. Quem precisa da justiça é o empregado. chamado de hipossuficiente. Aqui é a mesma coisa. É um outro juiz lá da 15ª que fala isso também. Os dois são da 15ª. O outro falou de uma maneira maior e esse enxugou. Então, o empregado, quando precisa de alguma coisa, ele tem que ir lá na justiça de trabalho. Ou ele vai primeiro no sindicato, para o sindicato ir lá para ele depois. Ele não tem como ele resolver o seu problema direto. E o empregador resolve diretamente as suas questões. fazendo aquilo que ele acha que tem que fazer. E, às vezes, não faz nada. Quem não conhece casos em que o empregador resolve mandar embora o sujeito e fala, vai procurar seus direitos na justiça? Essa frase, desde que você começa a estudar, você escuta. A gente fala que vai demorar bastante. Se receber alguma coisa, vai demorar muito. Por falar em demorar muito, você me lembrou um negócio, a doutora me lembrou um negócio. Aquele que hoje é ministro da saúde, ele é ministro da saúde e para o bem da saúde dele, e ruim para todo mundo. Que é o Ricardo Barros, não é isso? Que foi o relator do orçamento que fez um corte que a Justiça do Trabalho não tem como resolver. Segundo, me falaram, parece que tem alguém do Paraná aqui que foi chamado para a mesa. Segundo, me falaram, ele é empregador lá, o Londrina, o Maringá, alguma coisa assim. E ele faz esse esquema de mandar o cara embora e deixar o cara sem gás, fica um tempo sem receber, deixa o cara sem gás para depois fazer qualquer coisa. Esse é o cara que responde, brincadeira, ele responde pela saúde e já foi ministro do orçamento. Então, para quem quer agir dessa maneira, eu não estou dizendo que 100% das empresas não é isso. ainda e com a minha experiência, eu sei que tem empregados sérios, empregadores sérios. Eu sei que tem empregadores sérios também. Então, esses aí não estão aqui no meio da nossa história. Na nossa história estão aqueles que não cumprem a lei e que, infelizmente, têm um número muito superior ao que seria engolível, gerível, sei lá. disso do empregador não precisar da justiça ao trabalho, do direito do trabalho, porque ele quer fazer o direito do trabalho, em certa maneira, o direito do trabalho pode, a relação de emprego, melhor dizendo, pode se comparar com religião. Cada um tem a sua. Você aceita aqui, fala, eu converso com o criador aqui, eu me entendo com ele. Isso aqui não é pecado, você não vai achar pecado, aquilo ele vai. Cada um tem a certa a sua religião. E cada empregador quer fazer aquilo que ele acha que é certo. Então, precisa de alguma coisa, alguém, algum direito que possa regular. Por isso que esse cara aqui, ele fala que, em toda relação trabalhista, joga-se uma relação de poder. Em sua regulação, destina-se a frear esse poder. O direito do trabalho existe para segurar isso aí. Para, como ele diz aqui, tornar civilizada a relação de emprego. Porque, senão, a coisa fica complicada. É para isso que existe. E agora, nós vamos ver uma lâmina daqui a pouco, vocês vão ver que tem gente que já disse que não é assim. Agora, eu pergunto, e vejam, o que a lei garante o que a lei garante no plano individual e essa, vejam, essa é a grande, entre aspas, a grande sacada de quem quer fazer isso aí, de prevalência negociada sobre o exilado, a grande sacada, qual é? A lei garante uma opção de coisas, inclusive a Constituição Federal. Então, tudo que você tem garantido no plano individual, se tira no coletivo num acordo. Percebem? Por quê? Esse mesmo infeliz do Ricardo Barros, quando o Lourival, que o Lourival, além do presidente do meu tribunal, ele era o presidente do colégio de presidências e corrigedores de todos os tribunais de trabalho. Ele esteve com ele lá, fazendo o cara enxergar um pouco, e parece que não, é difícil, o cara não quer enxergar mesmo. E ele diz que a motivação, se alguém não sabe aqui, a motivação do Ricardo Barros para engolir, reduzir brutalmente o orçamento da Justiça do Trabalho, é como os juízes decidem. Vocês sabiam disso? O fundamento que ele... Aliás, tem entrevista dele que saiu, ele falou para o Lourival e depois está a entrevista. Ele acha que o empregado, quando vai na Justiça do Trabalho, não perde. E quando perde, não é condenado a nada. Então, ele acha que os juízes têm que decidir de maneira diferente. Ele falou isso com todas as letras. Falou ou grunhou, não sei como é que a gente fala. Com todas as letras. Está certo? Foi assim que ele fez. E aí o Lourival respondeu para ele, que é o que alguém da área do direito responde. Bom, mas quem tem que mudar as leis é o senhor. É o seu Congresso, não nós. E ele falou, não, mas para nós, você acha que eu vou oferecer mudança da legislação trabalhista? Sarcástico. O cara é um gozador. É um 71. Ele não quer mudar. Ele não muda a legislação porque é antipático. Percebem? É antipático. Ele não quer desagradar o eleitorado. Então ele quer que o próprio judiciário mude a legislação. E a maneira que ele encontrou para isso foi quebrar o orçamento da justiça. Ele era o relator geral do orçamento? Sim. Mas ele pensa isso sozinho? Não. É o grupo que ele representa. Percebem? Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente ver como é que pode ser isso aí. Vejam. É lógico que há juristas, há advogados, há membro, pode haver membro do Ministério Público, aí eu já não sei se há, mas um supor que há. E há juízes que entendem que isso é possível. mas para mim não é possível e mostram os males que podem adivir, as consequências ruins que podem ser fruto de se permitir uma negociação sem qualquer limite. Está vendo agora em algumas situações que o intervalo para o almoço pode ser até de seis horas. O cara tem um ônibus, o cara é motorista de um ônibus. Então, esse ônibus é contratado para levar algumas pessoas em sei lá onde para passar o dia e volta. Então, em vez dele ter o intervalo legal naquele limite de duas horas, por acordo coletivo, norma coletiva, pode se prorrogar por quatro, seis horas. E aí o sujeito volta. E esse período não é computado como de duração do trabalho. O cara tem seis horas de almoço? Ou ele vai engordar que não para mais? ou o que é pior. Ele jamais vai poder pensar em qualquer outra coisa. Família. Esquece, porque você não está na jornada dele há seis horas, então, quanto tempo essa pessoa trabalha por dia ou vai ficar ligado ao seu trabalho durante o dia? E outra, que é muito comum e muitas pessoas tentam fazer isso. Você trabalha durante o dia e tenta algum estudo, alguma coisa, à noite e tal. Impraticável. Impraticável. Certo? É impraticável. Então, esse tipo de acordo para mim não pode existir. Tem alguns argumentos que são apresentados. respeito. Esse é um argumento que está sendo usado muito. Eu já vou me apressar porque eu sei que tem mais gente aqui para falar. Eu não quero... Essa ladainha de respeito, prestígio, devido aos instrumentos e ao entendimento direto entre as partes, esse negócio de entendimento direto entre as partes, você tem que pressupor que as duas partes tenham o mesmo poder de fogo. Não estou dizendo exatamente o mesmo poder de fogo, mas tem que ter um equilíbrio. Se você pega alguém que não tem o mesmo poder de fogo e fala que ela tem que negociar, tem um autor inglês, o Shakespeare, que ele diz o seguinte, você pode dividir um frango em duas pessoas da seguinte maneira, a carne fica toda comigo e os ossos com você. Ele divide o frango. Não está dividido? Alguns que eu utilizo também. Ficando bom para ambas as partes, para mim e para minha esposa? Também. Aí também é uma luta, hein? Percebe? Então, você falar com... Você deixar com alguém que fica com tudo e o outro com nada e dizer, bom, deixa negociar se uma das partes é mais fraca, não cola. O outro argumento é necessidade de flexibilização. Essa palavra flexibilização é uma palavra suave que não dói tanto os ouvidos, que se encontrou para... Cujo sinônimo é tirar direito. O nosso presidente falou aqui, alguém viu flexibilizar alguma coisa boa para o trabalhador? Se eu perguntasse, me digam rápido, nos últimos, para não voltar lá atrás, nos últimos dez anos uma alteração que foi favorável para o empregado? Uma. flexibilização é sinônimo de retirada de direitos. Me perdoem se tiver economista aqui, porque não são todos os economistas que pensam dessa maneira. mas há um... Vocês conhecem aquela piadinha de quem foi o primeiro economista do mundo? Primeiro economista do mundo, quem foi? Cristóvão Colombo, o tal que descobriu, dizem que descobriu a América. E por quê? Vejam, lá nos anos de 1492, não foi isso? Qualquer coisa assim. Lá em 1492, ele já saiu dos portos da Espanha, ele não sabia para onde ele ia, não sabia o que ele ia fazer, o que ele ia encontrar, mas às custas do governo. Isso é o economista. Ele vai, faz, e se der errado, alguém paga a conta, que não é ele. No caso aqui, quem paga a conta são os trabalhadores. Essa é a questão. E, tem um economista francês, quando eu li isso aí, deu... Ainda bem que eu não tinha ingerido nenhum alimento na hora. Quando, um tal de Depre, nome francês, bonito, Depre, e, num prêmio Nobel em 1988, que ele estava, eu não entendi se ele ganhou o prêmio ou se ele estava lá só. Numa entrevista, esse Depre falou que a função do economista, vejam bem, meus amigos, escutem isso, a função do economista é comunicar que nem sempre, vejam, nem sempre o direito à vida pode ser garantido por conta dos custos. eu tenho a fonte, eu tenho a fonte. Percebem? Não são todos os economistas que são assim. Eu conheço alguns até que reprovam, condenam esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, os que estão comandando o pensamento econômico pensam assim. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí, sempre lembrando o terceiro argumento, lembrando a importância da empresa, as dificuldades para uma empresa se manter e tal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe dessas dificuldades, dessa relevância e tal. E ninguém quer que as empresas não vão para a frente. Eu sou brasileiro e sou patriota, não sei se a minha irmã se lembra, mas a gente tinha que ouvir o hino nacional, estávamos só os quatro, eu e ela, meu pai e minha mãe em casa, e tocava o hino nacional, meu pai fazia a gente ficar em pé. Não tinha mais ninguém. Eu tinha que ouvir o hino nacional em pé. Então, eu fui educado a ser patriota. Então, eu quero o bem de todas as empresas do Brasil. Agora, querer bem da empresa é uma coisa. Não que ela se dê bem às custas dos ombros dos outros, que é outra coisa. Aí, eu estou falando que os argumentos são sérios, mas é outra coisa. A gente não pode, é o tal do canto da sereia, você se entusiasma com os argumentos e fala, não, tem que ser assim, e tal, bababá. Nós temos que tomar cuidado. E aqui tem uma frase, esse Alexandre do Mar, foi um escritor, ele tem uma frase que eu achei fantástica para a gente entender. Ele diz o seguinte, a luz fora forte demais e, a princípio, e em lugar de iluminar, ela cegou. Então, a gente tem que tomar cuidado de ouvir certas coisas e achar, não, é isso e ponto. Em vez do ponto, é isso e ponto, nós temos que pôr um ponto de interrogação. É isso? Percebe? A gente não pode, na vida, aceitar o famoso prato pronto. E nós estamos vivendo uma época em que se quer que se aceite o prato pronto. Tó! É assim que tem que ser. Ah, mas eu estou de regime. Não, só tem esse. Só tem esse. Vamos procurar um outro cardápio. Vamos procurar um cardápio que permita levar comida à mesa de todos os brasileiros. E não comida farta para alguns e nada para os outros. O tal do frango lá e o osso. E aqui é complemento daquela ideia. Quando você vai em um lugar, numa cidadezinha, um exemplo interessante, você vai numa cidadezinha e lá tem dois sinos. Uma cidade que começa aqui e acaba lá. Tem dessas cidades aqui no Brasil, né? Começa aqui e acaba lá. Aqui tem uma igreja e lá tem outra. Então tem dois sinos. O que a gente deve fazer? Escutar o sino dessa igreja e ir lá escutar o sino da outra igreja e depois a gente vê qual que entra melhor pelos ouvidos. Qual o batido de sino que agrada mais. Nunca vamos aceitar as coisas do jeito que nos dão. Podemos até concordar depois, mas a gente tem que pensar e ver se é aquilo lá mesmo. Eu vou pular isso aqui porque senão eu vou passar tempo. É um outro exemplo, trabalho em turno de interrupto. com relação àquele primeiro é uma outra coisa que se está discutindo muito hoje em dia e para os trabalhadores em geral eu acho muito importante os advogados que defendem os trabalhadores explorar isso ao máximo é o dano existencial que é uma coisa que está sendo discutida agora. Se eu trabalho demais e não posso viver a minha vida eu tenho um dano existencial. eu vou ter problemas de estresse eu vou ter problema de não poder me relacionar eu vou ter problema de não ver meus filhos crescerem eu vou ter problema de nem saber se a minha mulher está em casa de madrugada eu vou ter todos os tipos de problemas porque eu só trabalho só trabalho só trabalho só trabalho não vou ter amigos não vou poder assistir jogos do time brasileiro que tem mais campeonatos no exterior o time brasileiro que ganha mais títulos lá fora pode falar o que quiser campeonato paulista para nós mas o importante são os títulos no exterior entendeu então não vou poder mais ver o jogo está certo vai falar mas esse ano você não perdeu nada tudo bem esse ano mas o normal é perder aqui é aquilo que eu já adiantei você garante o negócio no plano individual mas tira no plano coletivo ainda que não se tire tudo porque vejam alguma coisinha eles vão deixar eles não vão mexer tudo porque aí fica um negócio até pegar mal aquela negócio agora o problema é quanto que dá para tirar o que é permitido tirar pergunto aos senhores a nossa constituição de 88 que foi chamada que é conhecida como constituição cidadã ela permite isso? é isso que ela quer? ela deixa acontecer um negócio desse? quando ela diz que lá estão previstos os direitos do trabalhador além de outros que propiciem a melhoria das suas condições de vida ela aceita isso? vejam há estudiosos que falam o seguinte às vezes você consegue uma decisão que ela é legal a decisão ou decisão ou o que você quer sustentar eu falo decisão hábito de juiz ou alguma coisa que você queira sustentar ela é legal ela tem fundamentos você encontra na lei base para aquilo mas não basta não basta a decisão ser legal a decisão tem que estar de acordo com a constituição ou se a gente quiser falar de um outro jeito ela tem que ser constitucionalmente legal não basta ser só legal e há muitas construções que são feitas que são legais você arruma uns textos uns dispositivos que são abaixo da constituição e que em tese dão sustentação àquilo que você fala e pronto está feito mas a constituição não aceita isso não e por tudo isso é que como eu falei no começo a gente não pode admitir que quando aparece crise se vá direto tirar direito do trabalhador aliás me permitam só mais uma coisa eu prometo que eu acabo rápido agora eu sei que estou nas últimas lâminas mas eu não resisto a uma observação eu sei que nos congressos de economistas que os caras descem o pau no jurista não é brincadeira então a gente aproveita aqui para dar um retornozinho né então sempre fazendo a ressalva de que não são todos os economistas que pensam assim não são todos mas infelizmente os que estão conseguindo vender melhor seu peixe são os que pensam assim até porque agrada um poder econômico a crise eu acho curioso porque quem que planeja a economia então quando tem crise você vai falar bom o teu raciocínio é muito simples eu não quero dizer que se resume tudo a isso mas eu acho que é um aspecto que tem que ser considerado a economia planejada que tem pessoas que vem aí cospem na gente aquilo que eles chamam de economês economês é aquela linguagem feita de propósito para ninguém entender que aí você não discute tá os juristas tem o latim quando você usa a expressão latina que diz que é para ninguém entender toda ciência tem isso não é só economista mas a economista tem o economês aí ele vem lá com umas palavras que ninguém entende e eu tive um professor o Vidal professor Vidal não sei se você lembra dele o Vidal ele dizia o seguinte você quer se dar bem ele falava para a gente estudante de direito você quer se dar bem então usa uma palavra que ninguém conhece que todo mundo vai fazer assim com você o cara vai ficar com medo de falar não e fazer o papel de bobo então todo mundo concorda então ele vem com umas palavras que ninguém sabe de onde eles tiraram e vem com isso agora se a crise se a economia é algo planejada e dá uma crise ou o cara é incompetente porque não fez direito percebem? vejam o que eu vou falar ou ele é incompetente ou a crise foi planejada crise planejada por quê? porque vejam às vezes você mandar a gente embora assim não dá não é o politicamente correto você vai ter problemas agora você se esconder atrás de uma crise eu tenho que fazer isso ou eu faço isso ou eu fecho percebem? não é que a coisa se resume a só isso mas eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar porque toda crise redunda em desemprego toda então quem quer ficar a tecnologia vem aí e cada vez mais tecnologia e cada vez menos postos de trabalho se a gente não tomar cuidado e abrir espaços para serviços e outras atividades então é a desculpa que se tem isso é palpitômetro de um leigo mas desde que eu me conheço por gente eu vejo tem crise que era uma coisa vai falar bom mas você está querendo fazer como é que é a tese de teoria da conspiração a crise de 2008 que está tendo reflexo até agora o que foi provocado? os bancos americanos permitiram todo mundo pegar dinheiro e fazer financiamento de imóvel sem ter dinheiro para pagar qual que é o resultado disso? todo mundo sabia que era isso percebe? então você fala bom se todo mundo sabe que vai acontecer e faz o que eles querem com isso? eu acho que vale a pena a gente pensar ah outra coisinha tem muito essa baboseira aí de se falar que o empregado no plano individual o empregado sozinho ele não tem condições de enfrentar o empregador mas que essa posição de fragilidade é só no plano individual no plano coletivo não tem por conta do sindicato não é verdade nós sabemos disso nós sabemos quando os sindicatos estão em certa medida fragilizados e foi por isso que eu falei aquilo daquela decisão eu acabei acho que eu deixei o assunto pela metade nós o tribunal decidiu que a contribuição assistencial também é devida por todos e não só para pelos sócios dos sindicatos associados do sindicato por quê? porque o sindicato precisa de verba para existir aí que a 15ª entendeu agora vejam lá na própria 15ª foi uma decisão com voto de desempate do presidente que foi o Lourival eu fui o relator do caso mas teve muita gente que não queria e foi no voto de desempate mas por quê? porque precisa fortalecer o sindicato não é só por ser sindicato que acabou a diferença ela pode diminuir é lógico mas continua existindo esse professor português o Léo Amado ele fala um negócio interessante vejam a negociação coletiva antes bandeira empunhada apenas pelos sindicatos profissionais e forma de melhorar a condição da classe trabalhadora passa vejam passa a ser tremulada também pelo empresariado agora como instrumento de redução do protecionismo da legislação trabalhista agora é o que está acontecendo os setores patronais estão querendo negociação mais até do que às vezes alguns sindicatos nos sindicatos mais fragilizados não é o caso aqui mas os sindicatos menores e tal aquela coisa quando isso acontece quando uma coisa é criada a favor de uma ideia e ela começa a ser usada para coisa completamente diferente algo está fora o vagão está fora do trilho alguma coisa está errada a carga que ele está carregando não é aquela para a qual ele foi destinado precisamos repor o trem no trilho o vagão no trilho aproveitando para falar o negócio de flexibilização e tal prevalência do acordado sobre o legislado aonde pode prevalecer o acordado sobre o legislado a constituição já falou fora aquilo não pode eu quis citar algumas coisinhas aqui muito rapidamente já indo para o final alguém vai falar bom mas então você não quer mudar nada você quer permanecer como é que está você não quer alterar a CLT não quer nada é um discurso hoje que não se sustenta também dizer que você não quer mudança nenhuma na CLT é difícil então já que é para mudar a CLT eu tenho algumas sugestões que eu não vejo ninguém falar por exemplo é cadê o negócio aqui previsão de dispositivos acerca dos direitos a personalidade dos trabalhadores direitos a personalidade são aqueles direitos mais importantes para o trabalhador enquanto pessoa humana nossa legislação não tem mas por exemplo a portuguesa tem um código de trabalho que trata disso lá então por que que não vamos pôr na nossa CLT já que é para mudar para aproveitar esse momento por que que nós não vamos colocar na nossa CLT algo que proteja melhor esses direitos tão importantes a intimidade a privacidade a integridade física todas essas coisas do trabalhador vão mudar vamos olha aí olha uma coisa interessante para pôr na CLT percebe outra questão maior proteção quanto ao acidente e trabalho o Brasil ainda ostenta um dos primeiros lugares do mundo em acidente e trabalho temos que ser mais severos com relação a isso e a terceirização se passar o que querem vai provocar muito mais acidente ainda porque o terceirizado não é em lugar nenhum ele está e não está então ninguém se preocupa com a saúde dele outra coisa dano existencial que eu falei agora há pouco contraditório na despedida o empregador chega e fala eu vou mandar o sujeito embora porque soube a alegação de que ele furtou uma máquina furtou meu microfone eu saio daqui eu faço isso eu sou acusado de levar e ninguém eu não tenho defesa eu estou sendo mandado embora porque eu fiz isso o contraditório é aquilo que no processo é muito explorado ninguém pode falar e o outro no seu ouvido um fala o outro tem que ser ouvido também então se você quiser mandar alguém embora por justa causa que ponha lá na CLT que o cara vai ter direito de se defender antes de ser mandado embora tem que ter um processinho interno processo não é só na justiça processo também é assim ele tem que ter o direito o direito de ser ouvido de se defender de produzir prova ouvir testemunha tudo antes de ser acusado de justa causa quer mudar? vamos fazer isso contraditório ah, lazer direito ao lazer o lazer está previsto na constituição no artigo 6º da constituição e hoje lazer é quase sinônimo de palavrão se o cara quer usufruir lazer é quase sinônimo de palavrão vamos prever na CLT especificar melhor então tudo isso tem que ser assegurado se a gente quer pensar no estado social e agora essa do jeito que as coisas andam com direito de trabalho esse professor que eu já citei ele fez uma pergunta que nós vamos ter que responder se as coisas caminharem do jeito que alguns setores querem nós vamos ter que responder a seguinte pergunta em suma talvez não seja desrazoável formular a seguinte pergunta quem protege os trabalhadores desse direito do trabalho? essa vai ser a nossa pergunta se nós não conseguirmos segurar essa onda malévola essa onda do mal que quer se levantar contra os trabalhadores aqui no Brasil e as que puderem acabando as que puderem torcer para São Paulo eu agradeço porque a coisa está ruim lá a coisa está ruim Obrigado.